Bom dia, vamos fazer o unbox do mini-trens que eu acabei de adquirir do Mercado Livre? Vamos lá? Pode gravar, pode gravar. Vem. Precisa de um estilete. Está bem empacotadinho. Bem empacotadinho. Bem empacotadinho. Bambam, 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 bambam. Vamos efetuar um pequeno corte. Para não machucar a caixinha. Agora vamos abrir o menino. Cadê? Tem alguma etiquetinha? Vamos ver aqui. Isso. Vamos tirar o menino. E... Mais essa caixinha. Os apetechos. Vamos ver primeiro aqui o... Mas como que passa a imagem para lá do drone, da câmera? E o celular? Já sai, já sai. Não precisa. Celula é a legenda do bolso aqui. Não é o bichinho. Parece o best light here. Olha lá. As hélices são bem maiores. Aí. Bora nessa caixa aqui. Vamos ver o que vem. Se eu me ative... As hélices... Manuais. 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 Hélice. As hélices. Dois pares de hélice. Mais um... Dois pares de hélice. As hélices... Obrigado.